Música Tá querendo atenção vou te dar Nosso amor que é forte e sincero Calma a vida, não precisa surtar com as amigas E segurança não te mata, assim eu me esquia rasta Elas é piranha, sabe que eu sou de raça Tô de mão dada com você punha Ela joga na cara e depois disfarça Doida maluca bateu na minha cara Nex ouvi, já me expulsou de casa Ficou com raiva, mas tudo que eu tenho é você Não tem dinheiro que paga Doida maluca bateu na minha cara Nex ouvi, já me expulsou de casa Ficou com raiva, mas tudo que eu tenho é você Não tem dinheiro que paga Ela carrega minha peça na Balmain Aquela bag que eu mando em porta Baby quer, baby quer, vai daqui Não quer me largar Ela carrega minha peça na Balmain Aquela bag que eu mando em porta Baby quer, mal me quer, vai daqui Ela carrega minha peça na Balmain Junto com o ice e o tabaco Sem prensado, demos chão pro passado Fechamos 10 a 10 na luta, hoje nóis tá mudado Você de Louisville e eu de Lacoste Pra quem quis mal ver nóis hoje um deboche Quem criticou viu que a firma tá forte Quem um dia tirou ver nóis com os malotes Agora é mais além, vontade de nóis não tem Quem diria a família tá bem Quantas fases que nóis já passou Quantas coisas que nóis já brigou Quantas noites que você chorou Surtou, gritou, surtada Algumas vezes bateu na minha cara Bem me quer, mal me quer Mas é minha mulher Você que diz que mal me quer quando tá braba Mesmo assim não te troco por nada Te entendo, a vida de artista é foda Essas puta fica na bota Mas o que Deus uniu ninguém separa Seis anos nóis tá nessa caminhada Te amo, minha surtada Tchau, tchau, tchau